Segunda-feira, o Salão José Casimiro, Universidade da Paz, oficialmente lança no Jornal Científico Internacional, no Libro para Público, Sociedade Acadêmico Sira, onde promove a importância de pesquisa e cientificação na publicação e a Timor-Leste. Retorno em paz e a entrevista a RTT, lhe lhe lançamento, automotiva, docente e estudante Sira, atua querec, lhe lhe pesquisa, onde belhe a Tene, Problema Sira Nebe, Sociedade Sira Soro. Lhe lhe lançamento hoje, para depois, a tene motivação dos docentes, estudantes, atua querec, atua querec, se atua querec, atua querecam pesquisas, depois de pesquisas, mas temos pesquisas e atua querecadas, a tene pesquisa para atua alternativa, atua solução ao problema, atua na sociedade e a tene povo per荷osto. O Jornal Internacional, atua que a tenei lançam, retangou a licença ISS em Paris, novas livros, retangou-se em ISB em Paris, hoje é o motivo de estudantes funcionários para depois que eles vão fazer a situação que eles vão fazer para o que eles vão fazer. Depois de fazer o que eles vão fazer, eles vão publicar. Eles vão fazer o que eles vão fazer, eles vão fazer o que eles vão fazer. Então eles vão entender a situação. Então hoje a Universidade da Paz lançou o jornal internacional para eles lançarem o livro de docente. Bem, a Universidade da Paz lançou o jornal internacional de licença ISSN ou ISB, eles vão precisar de 20 anos. Agora eles vão fazer o que eles vão fazer. Mas hoje a Universidade da Paz tem que se concentrar para os hackers, tem que se concentrar para a pesquisa. Para que eles vão fazer a solução, vai ter o governo do Estado para que eles solucione o problema do povo e a raiva. A Universidade da Paz pesquisa no hackers. A Universidade da Paz pesquisa no mercado de licença ISSN ou 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 ISSN? O Ministro do Ensino Superior, Ciência da Paz, informa, a pesquisa é o melhor dia, que é o reconhecimento internacional, tem que ser uma licença. Segundo, o governo continuou o apoio para o ensino superior privado, já temos o governo continuou o apoio para o ISSN, também temos que ser um passo importante para vocês. E temos serviço, o CNAR, a Universidade da Paz, que é uma pesquisa para que eles contribuíram ao desenvolvimento nacional. Entretanto, antes de lançar o Jornal Científico Internacional Refere, tem o certificado de licenciamento do ensino União em Macanesan, Paris, França, China, Portugal e Árabia Saudita no Espanhol. Enquanto título do livro, a motoclima Macanesan, construí uma camada constituição e transformação do sistema capital market de Haydn Street of Hort, legumes e legumes, onde sandalwood grow in Timor-Leste e Tissol, estratégia de construção e de construção e de construção e de construção.